Então pessoal, o pré-candidato à presidência da República, o esquerdista Ciro Gomes, foi testar a sua popularidade no mesmo evento que o presidente Jair Bolsonaro havia visitado, na Agri Show e Ribeirão Preto. Vejam só como anda a popularidade da esquerda. O melhor do Nordeste, lá da Paraíba, que vem só ele lá. O melhor do Nordeste, lá da Paraíba, o melhor do Nordeste, lá da Paraíba, o melhor do Nordeste, lá da Paraíba. Então pessoal, por meio de sua assessoria, Ciro diz, Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agri Show, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas. Já o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, aproveitou para dar aquela cutucada no coroné. Eduardo diz, Quando você vai para o mundo real e descobre que os robôs existem, mas são seres humanos. Eu quero ler o seu comentário sobre esse assunto, pois é de extrema importância.